Olá, boa noite, para todos que estiverem ouvindo esse relato, venho por meio deste canal compartilhar a experiência que tive há pouco tempo, com uma situação que até então achava que só seria possível em livros ou filmes. Nunca na minha vida eu achei que seria possível eu passar por uma situação como essa que irei descontar, até mesmo porque eu nunca acreditei nessas histórias e sempre achei que fosse apenas lendas. Meu nome é Pedro, tenho 31 anos e trabalho como corretor imobiliário na cidade de São Paulo. O ocorrido aconteceu no ano de 2021, há muito pouco tempo atrás, para ser mais exato, no mês de junho, e até agora ainda não me recuperei totalmente do pânico que eu senti e ainda busco entender de uma forma lógica o que era aquela criatura que eu vi naquela noite. Mas, aparentemente, não existe explicações plausíveis para aquele ser. Acho que eu não tenho outra escolha, a não ser acreditar que aquilo realmente era um lobisomem. Tudo ocorreu durante as minhas férias. Eu tinha planejado uma viagem para conhecer o sul do país. Para ser mais exato, iria viajar para Balneário Camburuí. Fazia algum tempo que eu já planejava essa viagem. Convidei alguns amigos para irem comigo. Para ser uma viagem mais divertida, nós viajaríamos de carro. Nossa ideia era fazer um tour até chegar em Balneário. E assim fizemos. No dia da viagem, estavam comigo. Bruno, que era meu amigo desde a faculdade, e duas colegas nossas, que também conhecemos na faculdade. Após ter comprado tudo o que precisávamos, finalmente pegamos a estrada, e fizemos como havíamos planejado. Fomos conhecendo as inúmeras cidades interioranas. Eram cidades lindas e hospitaleiras, uma melhor que a outra. Conhecemos lugares incríveis. Sem falar das belas paisagens que encontramos nas estradas. Devido termos perdidos algumas horas para conhecer outras cidades, essa viagem que normalmente poderia ser feita em um dia, acabaríamos gastando dois. Paramos em uma dessas cidades e alugamos uma pousada para passarmos a noite. Uma noite tranquila e sem nenhum tipo de acontecimento fora do normal. No dia seguinte da viagem, continuamos nossas turnê pelas cidades, até que chegamos em João Vigue. E foi aqui onde demoramos mais, pois era uma cidade muito agradável, muito bonita. Ficamos por lá durante várias horas, até que pegamos a estrada novamente e já estávamos quase chegando ao nosso destino. Porém, já começava a anoitecer. Eu queria continuar a dirigir, mas notamos que o céu estava fechado e que provavelmente, logo mais, iria começar a chover. Então, decidimos que deveríamos procurar um lugar para passar a noite, para não correr o risco de pegarmos chuva no caminho. Como não conhecíamos o trecho, poderia ser perigoso. Encontramos na internet um hotel fazenda, que ficava próximo de onde estávamos, mas alguns minutos chegaríamos. Antes de pegar a estrada que dava acesso ao hotel, paramos em um posto para completar o tanque, pois queria pegar a estrada no outro dia bem cedo. Porém, foi quando paramos para abastecer que uma situação chata aconteceu. Ao parar no posto, quem nos atendeu foi um frentista, de mais ou menos uns 30 a 40 anos. Eu pedi para ele completar-se o tanque, enquanto Bruno, Bianca e Priscila desciam para esticar as pernas. Foi então que o frentista pôs os olhos em Bianca, sem nem o menos disfarçar. Porém, Bruno percebeu. E apesar de ser um rapaz tranquilo, quis tirar a satisfação com o rapaz. Eu achei um exazero da parte dele, mas eu acredito que ele nutria algum tipo de sentimento por Bianca. Então ele se aproximou do rapaz e disse, Perdeu alguma coisa, amigo? E o rapaz logo respondeu, O lugar não paga nem tira pedaço. E sorriu de canto. Foi nessa hora que Bruno se aproxima do rapaz e dá um porrão com muita força, quase derrubando o rapaz, dizendo, Respeito é bom e conserva os dentes. Nessa hora, o rapaz olhou para Bruno com uma expressão de ódio. Não era apenas raiva, era bem mais que isso. E dava para ver que se aquilo continuasse, acabaria dando problema. Então eu me aproximei e puxei Bruno pelo braço, pedindo para que ele se acalmasse e deixasse o rapaz em paz. Nessa mesma hora, chegou outro funcionário do posto, tentando acalmar o outro rapaz também. E aparentemente, eles se acalmaram. Pedi então para Bruno e as meninas voltarem para o carro, enquanto eu fazia o pagamento. Quando procurei o rapaz que havia nos atendido, o mesmo que havia sido empurrado por Bruno, ele simplesmente havia sumido. Nem tive a oportunidade de me desculpar com ele. Pelo ocorrido. Bom, fiz o pagamento com outro funcionário e voltamos para a estrada. Enquanto seguimos para o hotel Fazenda, recramei e chamei a atenção de Bruno sobre o acontecimento no posto. Ele pediu desculpas e disse que não faria isso de novo. O sol já não brigava mais quando finalmente chegamos no hotel Fazenda. Parei o carro no estacionamento do hotel. Fui até a recepção para reservar os quartos. Depois que já tínhamos feito nossa reserva, pegamos nossas coisas e fomos para os quartos. Era um hotel muito bonito, com piscina e muitas árvores em volta. Um verdadeiro hotel Fazenda. Só que apesar de se fazer um lugar muito bonito e refinado, aparentemente não havia muitos hóspedes. E outra coisa que eu achei interessante foram os valores das diárias, que ficaram extremamente baratas. Até cheguei a pensar que fosse meu dia de sorte. Enfim, depois que nos acomodamos e guardamos nossas coisas, as meninas sugeriram que fôssemos dar uma volta pelo hotel para conhecer. Então fomos caminhar pelo alpendre que ficava de frente aos quartos, até chegar na piscina, que ficava logo depois do último quarto. Logo ao lado havia uma espécie de praça com jardim e aqueles bancos de madeira. Infelizmente, o céu nesta noite estava fechado e não dava para ver as estrelas e nem a lua. Ficamos ali, papeando por algumas horas, até que começou a cair alguns respingos de chuva. Então fomos para os quartos, pois logo começaria a chover. Nos despedimos das meninas, pois elas dormiriam em um outro quarto só para elas, por questões de privacidade. Eu dividiria um quarto com o Bruno naquela noite. Nos deitamos e apagamos as luzes. Porém, eu não estava com sono e aparentemente Bruno também não estava. Então ficamos ali conversando. Isso já era por volta de umas 11 horas da noite. Fiquei mais algum tempo acordado mexendo no celular, até que apareceu a notificação de bateria descarregada. Procurei meu carregador, até lembrar que tinha deixado ele no carro. Então me levantei e avisei ao Bruno que iria até o estacionamento buscar meu carregador. Ao sair no alpendre, me deparei com uma fina chuva que caía, e logo um vento jegdo passou por mim. Pensei até em voltar para o quarto. Porém, queria que meu celular estivesse carregado para o outro dia, e resolvi ir assim mesmo. Para chegar ao estacionamento, eu tinha que ir até a praça que ficava ao lado da piscina, que eu havia mencionado antes, e descer uma escadaria que dava ao estacionamento. Enquanto eu fazia esse percurso, eu podia sentir no ar um cheiro muito forte de cachorro morgado, que eu achei muito estranho, pois eu não me recordava de ter visto nenhum cachorro quando chegamos. Mesmo assim, fiquei atento. Pensei que poderia ser algum cachorro que fosse do hotel, e continuei andando até que finalmente cheguei no meu carro. E foi aqui onde me aconteceu o primeiro susto da noite. Ao entrar no carro, reparei na janela que ficava ao lado do banco do passageiro. Haviam grandes arranhões, algo parecido com marcas de algum tipo de garra. Nessa hora, eu associei com o cheiro de cachorro morgado, que senti antes, e achei que realmente havia um cachorro ali, e que provavelmente aquilo seria a obra dele. Porém, eu cheguei a imaginar que teria que ser um cachorro de uma raça muito grande, pois aquelas marcas eram enormes. Então, eu já pensava em reclamar no outro dia com a recepção. Saí do carro e voltei em direção ao meu quarto. E a partir de agora, que a pior experiência da minha vida começa. Assim que fui me aproximando a escada para subir de volta, senti aquele cheiro de cachorro morgado de novo. Só que dessa vez, mais forte e mais perto. E por mais que eu olhasse para os rados, não vinha nenhum cachorro. Foi então que passou por mim mais uma vez um vento gélido, que trouxe com ele um odor pútrido, como de algo morto há muitos dias. Nessa hora, eu senti um medo inexplicável. Era como se fosse um sensor de alerta, de que havia algo perigoso, ou que algo ruim iria acontecer. E eu não entendia o porquê de tanto medo. Aparentemente sem explicação. Quando me dei conta, eu já caminhava a passos largos, e foi nesse momento que vi a pior coisa da minha vida. Assim que cheguei no primeiro degrau da escada, para subir de volta, eu olhei para o topo. Pude ver aquela aberração, parada, olhando diretamente nos meus olhos. Um ser diabólico. Sua fisionomia era horrível. Assim como eu pude ver em outro relato, esse monstro era grande. Seus braços eram longos, orelhas grandes e pontinha agudas, assemelhando a dois chifres. Seus olhos eram totalmente vermelhos. O rosto daquela coisa era grotesca. Parecia uma junção de porco com o lobo. Sem falar no seu tamanho descomunal, aquilo deveria ter uns dois metros fácil. A parte que me dá mais calafreio é quando eu lembro de suas pernas, que pareciam serem deformadas, como se fossem quebradas, viradas no sentido contrário. Aquela coisa deve ali estar sentindo muita dor, com suas pernas naquelas condições. Mas aparentemente, não expressava. A única coisa que ele expressava era ódio. dava para sentir o ódio que aquele monstro tinha, só de olhar em seus olhos. Porém, eu não consigo imaginar o motivo de tamanho ódio. Por alguns momentos, fiquei petrificado. Foi então que aquela besta quase me fez até ataques de pânico, quando ela começou a escancarar sua boca enorme. Eu não entendia qual era a pretensão daquela coisa fazer aquilo. Ela abria a boca como se fosse sair alguma coisa a qualquer momento. E a julgar pela abertura seria no mínimo um boi. Foi então que eu me dei conta que aquilo poderia me atacar a qualquer momento. Então tentei sair sem chamar atenção, já que aquela coisa fica apenas parada. Achei que era apenas me ignoraria, quando de repente ela começou a correr em minha direção. Lembro-me que quando aquele monstro começou a se mover, seu corpo fazia um barulho horrível, parecendo que seus ossos estavam se quebrando. Aquilo andava sem jeito, como um bêbado. Nesse momento, não sabia certo o que estava acontecendo. A única ideia que me passou pela cabeça nessa hora era chegar até o meu carro e me trancar lá dentro. Saí correndo em direção ao meu carro. Quando cheguei no carro, olhei na direção da escada e pude ver aquela monstruosidade vindo atrás de mim. Aquilo continuava andando sem jeito, mas mesmo assim ela se aproximava rapidamente. Entrei no meu carro e tranquei as portas e me escondi entre os bancos da frente e o de trás e fiquei aguardando, achando que aquela coisa iria se jogar em cima do meu carro. Mas foi totalmente ao contrário. Um silêncio tão frio como aquela noite tomou conta do lugar. Fiquei parado em silêncio absoluto por uns dez minutos até que cheguei a acreditar que aquela coisa havia ido embora. Então me levantei e olhei pela janela do banco do motorista para ver se conseguia ver alguma coisa. Eu não via nada. Fiquei alguns segundos olhando na direção da escada, porém, nem sinal daquela coisa. De repente, me veio aquela sensação de estar sendo observado, mas por mais que olhasse, eu não via a criatura. Foi quando eu me virei para olhar pela janela que estava atrás de mim que quase morri de medo. Aquela besta estava com aquela cara grotesca colada na janela do meu carro, me observando, olhando diretamente para mim com aqueles olhos infernais. Nessa hora, eu quase desmaiei. Então, ela começou a abrir aquela boca maldita de novo. Parecia que ela iria rasgar sua própria pele. Tamanho era o jazeiro. Que ela abria aquela boca. Até hoje, eu não entendi o significado daquilo. Então, aquele monstro começou a se jogar contra meu carro com muita violência. Dava para escutar o barulho da lataria do carro sendo amassada. Nessa hora, eu entrei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Foi então que meu celular começou a tocar. e quando olhei, vi que ela abrou-me me ligando. Rapidamente, eu atendi e já fui gritando socorro, socorro. Ele me perguntou o que estava acontecendo e por que eu estava demorando. Pedi para ele que não fizesse perguntas e que apenas procurasse ajuda, que ligasse para a polícia, pois eu estava sendo atacado e que eu estava preso no meu carro, no estacionamento. Ele me perguntou o que estava me atacando. Quase eu dizia que era um lobisomem. Porém, imaginei que ele não acreditaria e achasse que eu estava brincando com ele. Então, eu disse que não sabia o que era. Só sabia que era algum tipo de animal. Então, ele disse que viria me ajudar e antes que eu pudesse dizer não, ele já havia desligado o telefone. Tentei ligar para ele várias vezes, mas ele não atendia. Enquanto isso, aquela criatura já tinha amassado praticamente todo o meu carro. Até no teto já havia subido. Foi então que vi Bruno acabando de descer as escadas e na mesma hora aquela aberração silenciou. Então, pude ver Bruno parado, sem mover um músculo. Aquela altura, ele já tinha avistado aquela criatura. E o que eu achava que não poderia ficar pior, piorou. Quando aquela besta começou a gritar em cima do meu carro, isso mesmo, gritar e não oivar era um grito de gelar a alma, horríveis. Não consigo imaginar algo mais macabro do que aqueles gritos que me dão pesadelos até hoje. Logo em seguida, o lobisomem saiu correndo na direção de Bruno. Nessa hora, Bruno fez a mesma coisa e saiu correndo de volta às escadas. Depois que aquela besta subiu as escadas correndo atrás de Bruno, não consegui ver mais nada e novamente o silêncio se fez. E eu não sabia o que eu mais sentia nesse momento, medo ou preocupação. Se aquela coisa tivesse alcançado Bruno e as meninas, e se por algum motivo elas saíssem do quarto e se encontrassem com aquele monstro, foram tantos repensamentos do que poderia acontecer aquela noite. Porém, em nenhum deles seria um final feliz. Foi então que respirei aliviado quando recebo uma ligação de Bruno. Pelo menos ele estava vivo. Eu atendo e mal consigo entender o que ele fala, de tão assustado que ele estava. Pedi para ele se acalmar. Perguntei onde ele estava. Ele disse que tinha conseguido voltar para o quarto e pedi para que ele trancasse a porta, não saísse de lá de forma alguma. Ele disse que estava com muito medo que aquela coisa pudesse arrombar a porta. E antes que eu pudesse dizer algo, meu celular de liga sem bateria. Naquele momento começava a noite mais longa da minha vida e mais uma vez quando eu achava que não poderia piorar, piorou de novo. De onde eu estava pude ver aquelas coisas subindo em cima do telhado do hotel. Nessa hora foram tantas coisas ruins que passaram pela minha cabeça. Achei que Bruno não teria escapatória. E pior ainda, aquela coisa poderia atacar ao quarto das meninas também. A única coisa que eu poderia fazer naquela hora era observar aquela besta em cima do telhado, tentando entrar a todo custo no quarto que deduzisse onde Bruno estava. Porém, alguns minutos se passaram e aparentemente aquela besta não havia conseguido entrar pelo teto. Foi então que eu pensei que poderia haver uma laje abaixo das telhas. sendo assim, seria impossível aquele monstro invadir os quartos e por um momento fique aliviado, mas mesmo assim horrorizado, vendo aquele monstro andando de um lado para o outro em cima do telhado. E o que mais me causava terror eram seus movimentos. Eram estranhos. Horror andava como gente, hora como animal. Em alguns momentos se jogava no chão e se retorcia. E assim seguiu aquela noite. a pior noite da minha vida. E só foi ter fim quando os raios do sol começaram a surgir. Foi então que aquela aberração deu um berro de fúria aparentemente frustrada e saiu correndo em direção ao mato. Nessa hora eu comecei a chorar. Eu não poderia acreditar que havia sobrevivido. Só restava saber como estavam os outros. Assim que se passaram mais alguns minutos e o sol já brigava com força, criei coragem para sair do carro e ir até Bruno. Quando cheguei no quarto bati na porta e falei Bruno sou eu abre a porta. Quando ele abriu pude ver sua situação igual a minha ou pior. Então eu reparei que os quartos tinham realmente uma laje abaixo das telhas. Então foi por isso que aquele monstro não conseguiu entrar. Ficamos ali alguns minutos sem saber ao certo o que houve de fato. Foi então que apareceu as meninas na porta e viram o nosso estado e perguntaram o que houve. Mas antes que eu respondesse pedi para que fizesse as malas que iríamos embora o mais rápido possível. Elas sem entender nada perguntaram mais uma vez o que houve. Falei que explicaria depois. Foi então que elas foram pegaram nossas coisas e fomos embora. Assim que viram o estado no meu carro elas ficaram em desespero. Imagina se elas vissem o que eu e o Bruno vimos naquela noite. Depois contei tudo o que houve para elas e elas só acreditaram por causa da situação do meu carro e pelo testemunho de Bruno e nunca mais voltamos para aquelas bandas novamente. Sinceramente eu não sei o que foi aquilo. Não tenho muito entendimento nesses assuntos. Até hoje não sei ao certo o que foi. Para mim muita coisa está sem resposta. O que era aquela coisa? Um lobisomem? Supacabra? Alguma entidade? Algum tipo de manifestação? Por que ela escancarava aquela boca maldita? E por que ela não voltou para me atacar já que eu era aparentemente o alvo mais fácil? Acho que nunca saberei. Enfim esse foi o meu relato. Espero que ninguém passe por isso pois sem dúvidas precisariam de muita sorte para escapar como foi o meu caso e saibam que com aquela coisa não há meio termo aquilo só que é uma coisa matar você. Uma boa noite boa noite a todos a todos me chamo Sebastião eu sou um filho filho tenho 63 anos sou de Picos Piauí hoje sou casado tenho três filhos e uma filha moro na zona urbana da cidade mas quando isso aconteceu morava na zona rural levava uma vida bem humilde com a minha família sou o caçula de três filhos o mais velho é João o do meio Osvaldo somos filhos dos finados senhor Sebastião e dona Arlinda tínhamos um pequeno sítio lidávamos com a roça na qual tínhamos nossa renda tínhamos porcos galinhas algumas cabeças de gado um cavalo e uma égua tínhamos quatro cachorros que levávamos para caçar certa noite era quaresma eu e meus irmãos saímos para caçar tatu meu pai tinha ido na casa do compadre dele pegar uns peixes que havia ganhado do senhor Zacarias antes disso nossa mãe falou para não irmos e respeitar o dia santos pois eram os dias que as coisas ruins andavam pela terra mesmo assim não a escutamos e fomos para quem já caçou tatu sabe que tem que levar cachorros para falhajar eles estava ocorrendo tudo normalmente era por volta de três da manhã já havíamos pego dois até que Osvaldo falou vamos voltar já está bom João disse fique inquietos os cachorros acoaram alguma coisa ouvimos alguns de latidos e barulhos de briga então fomos correndo em direção aos latidos eu estava com a única espingarda que tínhamos meus irmãos estavam com facões inchadas e picareta que usávamos para cavar e tirar os tatus quando chegamos no local peguei a espingarda pego o barulho achamos que os cachorros haviam coado algum catitu que é porco do mato porque ouvimos barulhos como se fossemos gruindo muito estranho de porco de repente Osvaldo falou meu Deus o que é isso quando olhamos tinha uma coisa muito estranha atacando os cachorros era uma espécie de monstro com pegos negros esfagados parecia estamogado muito grande ele estava de quatro patas vimos que tinha alguns panos no corpo dele ele era muito grande do tamanho de um garrote tinha uma boca enorme dentes muito pontiagudos mas o que mais me chamou atenção foram os olhos eram enormes de um vermelho que parecia duas brasas ardendo os cachorros se atracavam com aquilo em uma fúria tão grande que pareciam cegos de raiva então João falou atira atira batuzinho era assim como minha família e amigos me chamavam não pensei duas vezes e sentei fogo no bicho ele deu um grito muito esquisito que se misturou com um grito de gente e gruindo de porco nesse momento Oswaldo falou corre subam nas árvores e nós corremos e subimos rápido em pé de jatobá os cachorros saíram disparada e sumiram ficou um silêncio absoluto não escutava nem barulho de grigos até que do nada uma pancada no tronco da árvore João pegou a lanterna e tentou iluminar o chão e víamos aquela coisa correndo ao redor da árvore ele dava gritos rosnados dava pra ouvir uma respiração forçada como se tivesse algo preso na garganta João disse que coisa é aquela o Oswaldo respondeu eu vi dona Dina dizendo que na época da claresma sempre aparece um lobisomem por aqui aquilo só pode ser isso então eu falei é realmente só pode ser isso eu dei um tiro nele e parece que nem o achucou ele estava correndo parecendo que nada aconteceu nós estávamos com muito medo eu me tremia todo quase deixei a espingarda cair por várias vezes João estava com os tatus e deixou cair aquele demônio saiu de trás de uma árvore e começou a cheirar os tatus e os comeu sem nenhuma dificuldade dava para ouvir os ossos sendo quebrados naquela boca enorme depois que ele terminou orgueu para nós e passou a língua na boca como se saboreasse eu atirei novamente mas dessa vez eu errei e ele começou a ficar de pé igual gente abriu a boca e deu um grito ou um urro não sei como definir nos rogou mais um pouco se colocou de quatro e saiu em disparada para dentro da mata se passaram mais ou menos uma hora vimos o sol nascendo e mesmo assim não descemos do pé de jatobá já era quase dez horas quando João disse vamos descer já é dia se aquilo for um lobisomem já voltou a ser gente então descemos e saímos andando para casa rápido quase correndo quando chegamos em casa minha mãe estava muito preocupada meu pai era um senhor muito bruto já nos recebeu na base da lapada com banhinha de facão nos chamando de moleques e tudo quanto era xingamentos porque saímos na quaresma para caçar e desobedecemos nossa mãe vocês estão desrespeitando os dias santos que Deus me perdoe mas esses safados merecem o povo antigo acreditava que não podia fazer várias coisas na quaresma inclusive bater minha mãe entrou na frente para acalmar meu pai e quando ele se acalmou voltou como um bom pai e nos aconselhou dizendo meus filhos não façam isso os dias santos são para serem respeitados o que há de mal nesse mundo andam nesse período com mais intensidade então João disse pai nos desculpe eu que chamei eles o senhor está certo coisas ruins aparecem mesmo e meu pai perguntou o que tinha acontecido Oswaldo contou tudo e meu pai disse que era realmente a peste do lobisomem ele voltou toda vez que ele volta essa peste aparece mas seu Amaro não disse nada então eu perguntei pai quem voltou e ele respondeu André irmão de Amaro aqui lá da venda e meu irmão completou falando ah então foi por isso que eu vi dona Dina falando que tinha um lobisomem matando as criações meu pai muito nervoso disse Amaro é um zibungo sem vergonha moleque safado o irmão voltou e ele não avisou ninguém então eu perguntei hoje pai então o lobisomem é o irmão do senhor Amaro e ele respondeu na verdade não sei direito só que algumas pessoas já viram ele entrando para o meio do mato e só aparecer de manhã e esse demônio só aparece quando André aparece por aqui Amaro diz que ele não é o lobisomem e que está morando em Teresina que as férias dele são nessa época e por isso só vem aqui nesse período mas é estranho demais essa história toda ficamos nos olhando enquanto meu pai se levantava resmungando em direção à cozinha quando foi depois do almoço meu pai montou no cavalo e saiu em direção à venda nós fomos atrás caminhando já que só tínhamos a égua sobrando e ela não dava conta de levar nós três meu pai chegou na venda deu boa tarde para os que ali estavam entrou e pediu uma dose de alambique não contou conversa e falou Amaro seu irmão está por aqui e você não disse nada Márcio como você faz uma pataquada dessas todos que estavam ali olharam para meu pai e para o senhor Amaro com lugares de surpresa e espanto já que todos na cidade sabiam da fama de André seu Amaro respondeu o amigo mal bebeu e já está tonto o meu irmão só chega amanhã quem lhe disse isso meu pai surpreso falou essa noite os sem vergonha dos meus filhos desrespeitaram o quaresma e foram caçar lá toparam com o lobisomem então achei que seu irmão já tinha chegado como todo mundo sabe é só ele aparecer e esse demônio como por encanto aparece também então eles começaram a discutir meu pai puxou um punhal e senhor Amaro pegou um pedaço de pau aí chegaram alguns homens para separar ele mandou meu pai ir embora da venda dele fomos para casa chegando em casa meu pai foi em um barraquinho de madeira que ele tinha feito para guardar ferramentas trouxe com ele uma espingarda que ninguém mexia para nada só ele e trouxe também uma cera que usava para invernizar cordas pegou um chumbos derreteu a cera e jogou os chumbos dentro pegou seu punhal e colocou a lâmina dentro deixou lá até a cera secar tirou tudo e começou a fazer munições nós perguntamos pra que isso pai passando cera nas coisas é que se esse demônio está por aqui só coisas da natureza conseguem matar eles batuzim deu um tiro nele e pareceu que nem machucou pois é só coisas da natureza matam ele porque é coisa abençoada e criada por Deus nós cortamos umas madeiras grossas para escovar as portas e as janelas meu pai dizia que ele viria mais cedo ou mais tarde porque nós atiramos nele e ele vai querer vingança aquele demônio sorrateiro traiçoeiro e vingativo nós não questionamos meu pai hora nenhuma só fazíamos o que ele mandava ele falava numa certeza que chegava a assustar minha mãe já tinha acendido umas velas e se pôs a orar a noite chegou os cachorros começaram a latir pareciam loucos uns latidos de desespero algo que só tinha visto quando eles acuaram o abisomem na mata ele chegou e veio foi cedo a troço escomungado dos infernos João segurava a outra espingarda e eu com facão e Osvaldo com uma foice lá fora a bagaceira de briga os cachorros valentes rosnando latindo brigando com algo só se ouvia urros altos latidos pancadas coisa mordendo e sacudindo ao mesmo tempo depois de uns vinte minutos tudo ficou em silêncio quando do nada uma pancada na porta dos fundos minha mãe soltou um grito e meu pai tapou a boca dela com a mão mandando ela fazer silêncio mas já era tarde aquilo dava uns gargopes dando volta na casa gritos pancadas nas paredes nas janelas e portas meu pai segurava a espingarda com um olhar sério e focado João estava da mesma forma eu e Osvaldo estávamos mais nervosos que tudo quando aquela coisa deu uma pancada na janela da sala que quebrou uma parte ficando presa por conta da madeira que escorava João fez mira mas o demônio é esperto e saiu da frente da janela ficou dando voltas na casa como se nos chamasse para fora meu pai vinha minha mãe chorando baixinho e eu e meus irmãos nervosos achando que com aquilo tudo deixou ele muito zangado o sangue dele ferveu em um momento de raiva ele esperou o bicho correr para os fundos tirou a escora da porta esperou ele ir para os fundos de novo e quando ele voltou meu pai abriu a porta e deu um tiro bem nas pernas do bicho ele deu um grito tenebroso tropeçou e caiu foi uma pancada muito grande parecia um boi caindo Rosvaldo fechou a porta e nós escoramos ela de volta em seguida ouvimos aquilo correndo e pulando cercado da frente sumindo na mata meu pai se sentou respirou fundo e disse amanhã vamos à venda vamos ver se o irmão do Amaro está machucado pois quando se acerta aquela coisa com essas balas demora para a ferida sarar minha mãe passou um café bem forte já que ninguém conseguia dormir assim que o dia raiou meu pai disse o seguinte vou na venda fiquem aqui com a mãe de vocês se virem alguém prestem atenção se ele tem dificuldades para caminhar passou um tempinho e meu pai saiu e quando foi por volta das 10 horas da manhã meu pai voltou ele estava muito nervoso com o hogar meio perdido andando de um lado para o outro ele foi para o fundo da casa e nos chamou quando chegamos lá ele disse nunca tinha visto uma desgraceira daquela cheguei lá e vi quatro pessoas com as pernas machucadas vi André o irmão de Amaro andando apoiado numa bengala vi padre Rafael mancando bastante vi também dona Dina a fofoqueira da cidade sentado sentado em frente a sua casa com uma das pernas enfaixada e apoiado em um tamborete e por último deitado na calçada com perna toda suja de sangue o velho Matias o bêbado da cidade fiquei arretado com aquilo como pode acontecer aquilo no mesmo tempo meu pai ficou resmungando o tempo todo almoçou deitou na rede que ficava no alpendre da casa tirou um cochilo e quando foi por volta das 14 horas ele saiu de novo em direção ao centro da cidade meu pai voltou já estava escurecendo e já foi falando tive que tirar satisfação com aquele povo não aguentei esse fragelo o primeiro que fui logo o André ele estava sentado na frente da varanda do irmão dei boa tarde enrolei um pouco e perguntei vi que o amigo está usando bengala se machucou e ele me disse não amigo isso aqui é coluna velha foi me consultar o médico disse que eu estava com bico de papagaio vê se pode uma moléstia dessa eu logo desejei melhoras para o amigo que esse troço me logo ele agradeceu passou uns minutos fui na casa de dona Dina e perguntei que foi o que aconteceu a dona Dina se ela machucou a perna e ela me explicou ô bato fui passar a cerca do poleiro das galinhas para pegar uns ovos e o arame rasgou minha perna o trem que está doendo parece que não sara enrolei um pouco e desejei melhores e saí dali aproveitei que estava perto e encostei em Matias já levei uma dose de cana e ofereci para ele ficar mais falador e fui logo perguntando que diabo foi isso achei foi graça no que ele me disse falou que pisou no rabo de um cachorro e ele mordeu a perna mas também batu ele não andou cinco metros e caiu o coitado deve ter ficado bêbado com meu sangue e começamos a rir o último que foi foi no padre Rafael cheguei na igreja pedi a benção dele e perguntei porque ele estava mancando ele me disse que subiu uma escada para trocar o trinco de uma das janelas da igreja que estava dando trabalho para fechar a escada correu para trás caiu e a perna dele ficou presa entre os degraus ele disse meu filho acho que foi um jeito no joelho e começou a rir pedi para ver mas ele não deixou agora estou aqui contando para vocês tudo mato sem cachorro aparece logo quatro de uma lapada só com a perna machucada então eu disse e agora pai se aquele demônio voltar aqui será que vamos conseguir espantar ele de novo meu pai falou vou falar com meu compadre Jacarias vê se ele pode nos ajudar quando amanheceu o dia fomos junto com nosso pai até a casa do compadre dele que ficava perto da nossa era mais ou menos um quilômetro de distância meu pai contou tudo o que aconteceu então seu compadre falou se ele foi atrás de vocês uma vez vai de novo até conseguir o que quer compadre Batu sei que é homem de coragem vamos fazer uma tocaia para aquela coisa ruim meu pai concordou dizendo é compadre é o jeito aquela peste já tentou duas vezes contra minha família tenho medo que na terceira ele consiga o que quer o compadre do meu pai disse traga minha comadre para ficar em casa com os meninos e com Magda era a esposa dele nós vamos ficar em cima do pé de manga Oswaldo falou eu vou também ele tentou matar meus irmãos e minha mãe e antes que meu pai falasse algo João disse que iria também eu não queria esperar aquela coisa mas como todos falaram que iriam falei no impulso que iria também eram cinco homens contra o lobisomem fizemos do jeito que planejamos minha mãe foi ficar na casa do compadre do meu pai eu Oswaldo e Sr. Jacarias ficamos em cima de um pé de tamarindo que ficava bem em frente a nossa casa meu pai e João ficaram no pé de manga que ficava na lateral da casa meu pai Sr. Jacarias e João estavam com as espingardas com as balas passadas na cera eu fiquei com o punhal do meu pai que ele tinha passado na cera também e Oswaldo com uma foice de cortar cana as horas se passaram em nada até que uma lua amarela começou a brigar no céu cheia enorme com ela uma espécie de uivo misturado com um grito de urgente ao longe todos se prepararam em questão de minutos começou uma gazarra dos porcos e galinhas e quando olhamos em direção o chiqueiro nem precisou de lanterna a lua iluminava tudo vimos aqueles como um gado pulando o chiqueiro dos porcos e em seguida pulando para o terreiro sequer olhou para os porcos ou galinhas ele estava de pé igual gente com umas pernas estranhas os braços muito compridos com unhas enormes quase tocando o chão ele começou a ficar de quatro e vinha sorrateiro bem devagar pelas sombras das árvores ele andava um pouco e parava parecia que sentia que estávamos esperando do nada ele voltou correndo pulou a cerca e entrou no mato nós meio que relaxamos quando íamos descer ele apareceu embaixo da árvore que meu pai estava com João ele deu um pulo tão alto que deu um tapa no galgo que meu irmão estava quase o derrubando fazendo ele deixar a espingarda cair na mesma hora senhor Zacarias atirou pegando de raspão nas costas da fera deu para sentir cheiro de cabelo queimado o bicho deu um grito furioso e olhou direto para onde estávamos ele veio em uma espécie de galope dando saltos de lado uma coisa estranha demais ele pulou tentando nos pegar na árvore mas não conseguiu ele ficou mais furioso ainda mortia e arranhava o tronco da árvore aquela coisa tinha uma força muito grande conseguia sacudir a árvore atrapalhando o senhor Zacarias recarregar a espingarda nessa hora escutei algo caindo no chão quando olhei era meu pai falando largos meus figos demônios dos infernos e um barulho de estiro e bem certeiro na barriga do bicho que deu um grito estrondoso quase saindo uma voz de gente se confundindo a um rosnaldo nessa hora outro tiro João tinha pulado também pegou a outra espingarda o dele pegou no ombro então mais um tiro seu Zacarias deu um que pegou na parte de trás da cabeça daquela fera ela deu alguns passos para frente e tombou aquela coisa se debatia muito ameaçava se levantar mas não conseguia ele com a cara no chão subia a poeira onde respirava de tão forte e pesada que era ficamos olhando aquele monstro no chão observando de longe ninguém tinha coragem de se aproximar até que ele parou de respirar esperamos mais aí o senhor Zacarias pulou da árvore cutucou o bicho com o cano das pingadas algumas vezes mas ele não se mexia meu pai logo perguntou o que íamos fazer com ele temos que mostrar para todos que matamos um lobisomem quero ver o que o Amaro vai dizer eu e meus irmãos pegamos um carro de boi e encostamos perto dele ele era tão pesado que nós cinco quase não conseguimos o colocar em cima do carro fomos em direção à cidade quando chegamos lá saímos gritando e fazendo muito barulho para todos acordarem já era quase cinco da manhã já tinha algumas pessoas acordadas dentro de suas casas e em pouco tempo quase toda a cidade estava ao redor do corpo do monstro quando o sol apareceu e começou a cralear o corpo do bicho ele começou a se debater todo mundo saiu correndo uns passando por cima do outro pelos começaram a cair dava para ouvir estalos de ossos e eles se mexendo dentro daquele corpo a cara se deformando e encolhendo até que ele voltou a ser gente todo mundo fez uma cara de espanto muitos fazendo o sinal da cruz e para o espanto de todos o abisomem era Dona Tina todos ficaram sem entender nada ninguém soube explicar como aquilo era possível porque pelo que se sabia só o homem virava aquilo em poucos minutos o padre Rafael chegou benzendo aquele corpo amaldiçoado e André com muita dificuldade chegou se apoiando na bengala e em anos vi uma tia sóbrio meu pai aproveitou a oportunidade e se desculpou com o senhor Amaro e com André também por tê-los julgados a população decidiu queimar aquele corpo ali mesmo jogar um gasolina e atear um fogo junto com o carro de boi meu pai também nem ligou vi que ele queria o máximo de distância possível do que aquela coisa havia tocado meus irmãos são vivos até hoje só Oswaldo que ficou para Présico por conta de um acidente de moto essa foi a minha história muito obrigado por contar ela uma boa noite a todos Olá boa noite meu nome é Francisco a história que vou contar é sobre o que aconteceu com minha irmã tenho 26 anos e nunca pensei em passar por um momento assim em minha vida sou de Parintins uma cidade do estado do Amazonas moro com meus pais e minha avó no interior casa de chão batido onde as tradições são respeitadas há milênios minha irmã Laura morava na cidade mas por meio de decisões do casamento resolveu voltar para o sítio ela estava com um bebê novo então toda a família estava comemorando seu retorno minha avó tinha um gato preto que vivia com ela ia para onde quer que ela fosse tudo começou quando o ex-marido de minha irmã Armando voltou a procurar ela para reatar o casamento e vivia perturbando ela para querer isso já de saco cheio ela disse meio que gritando que não queria viver mais aquele inferno ele bravo disse gritando que ia viver no inferno sim com ou sem ele minha avó viu tudo o que aconteceu assim que ele foi embora minha avó foi falar com minha irmã e disse você tem sorte de seus pais não estarem em casa para ver isso que eu vi esse homem não é do bem aconselho você a batizar logo esse menino eu e Lucas meu irmão estávamos jogando carta com os amigos e vimos o Armando saindo com um saco muito bravo mas não demos muita atenção minha avó perguntou de Laura o que que estava acontecendo então a minha irmã revela para ela que descobriu que Armando mexia com coisas satânicas minhas avó então disse filho quer um conselho batiza logo esse menino é o melhor para todos e saiu foi atrás do gato dela mas não o encontrou na comunidade não tinha energia só um gerador que era ligado às 18 horas e depois desligado às 9 horas da noite para dar tempo de o pessoal comer assistir uma novela e claro economizar combustível para o dia seguinte nem água encanada tinha era final de semana ia ter uma festa na comunidade mas foi cancelado por causa do gerador que quebrou então eu e minha irmã Laura ficamos lá na frente da comunidade trocando ideias com outros amigos até chegar ao vigia e começar a contar a história que é comum no interior senhor reginaldo era o nome dele um senhor de 56 anos que gostava do que fazia enfim depois de muitas histórias outras pessoas foram saindo e ficou num total de 10 pessoas o senhor reginaldo contou uma história que dizia que o demônio se transformava em qualquer coisa qualquer animal para conseguir o que quer essa coisa satânica disse ele Laura jamais enturmada disse meu ex-marido mexe com essas coisas está louco que eu volte com ele mas não quero viver nessa vida adorando coisas que não existem senhor reginaldo disse minha filha essa coisa existe sim e você tem que se livrar disso enquanto é tempo batize logo esse menino que é o melhor depois ele disse que já era a hora de vocês irem embora que nossos pais estariam esperando todos desejaram boa noite a ele e cada um seguiu seu caminho inclusive eu Lucas e Laura chegando em casa minha avó perguntou a Lucas se não tinha visto o gato dela ele disse que não e eu também falei a mesma coisa a Laura foi logo para o quarto ficar com seu bebê logo em seguida papai disse Francisco amanhã vou na cidade levar sua avó com sua mãe e vocês vão ficar aqui com o tio de vocês eu respondo que tudo bem no dia seguinte um domingo de manhã depois que papai saiu a Laura foi ver como fazia para batizar o bebê quando ela voltou já veio com a notícia mano aquele rapaz que ficou ontem com a gente até a tarde conversando e ficou afim de mim morreu essa noite o pessoal está dizendo que foi onça logo a gente correu para lá para ver o que era como se fôssemos resolver alguma coisa chegando lá vimos o corpo dele jogado debaixo de um pé de café todo marcado mas tinha um bilhete escrito assim isso é só porque ele estava olhando muito para ela todos ficaram perturbados porque no corpo tinha marcas de garras e dentes mas a pergunta era quem escreveu aquele bilhete todos queriam saber o que tinha acontecido passamos o dia todo querendo saber sobre o ocorrido e Laura já começou a falar que era Armando que tinha feito aquilo tudo ele logo pediu para eu e Lucas verificar a casa dele nós corrimos lá e não tinha ninguém a vizinha disse que já não via ele há uns três dias mas ela perguntou por que dissemos que nosso tio queria falar com ele e ela com uma risada de deboche disse vocês nunca vão achar ele e depois entrou para sua casa voltamos e falamos o ocorrido para nossa irmã quando foi dezessete horas nosso tio chegou e mandou a gente tomar banho que ele ficaria com o bebê então fomos chegando na beira do rio e vimos o gato da vovó debaixo de uma mangueira a Laura chamou ele mas ele não veio e foi para dentro do mato como no interior não tinha energia direito meu tio disse olha não quero ninguém fora hoje ninguém mesmo vamos ficar aqui ouvindo rádio e aquelas músicas boas da época por volta das 22 horas tia Evandro perguntou quem estava com fome acendeu a lamparina e fomos todos até a cozinha para comer o bebê estava dormindo então alguém bate na porta era seu Reginaldo que tinha ido avisar a Laura que o batizado do menino ia acontecer no domingo seguinte e que ia ficar por lá fazendo ronda a noite toda Laura sorriu e disse muito obrigado então meu tio disse já que está aqui vem comer com nós seu Reginaldo meio assim com vergonha disse que tudo bem logo o silêncio tomou conta de tudo jantamos e ficamos ali mesmo ao redor da mesa conversando como de costume mal a gente sabia que papai estava para chegar já era umas 23 horas e no interior esse horário estava um breu só as luzes da lamparina cragueava logo em seguida sentimos um fedor forte tomar conta do ar eu levantei para deixar o prato em cima do geral ficava do lado de fora da casa e meu tio disse coloca água dentro do prato para bicho não jogar de cima do geral assim que abro a porta dou de cara com uma peste grande com olhos de cor vermelha em cima do geral assim como abri fechei a porta no mesmo momento e saí gritando pulando por cima da mesa e aquilo lá fora gritando rosnando querendo entrar a Laura correu para o quarto junto com o senhor Reginaldo eu fiquei com meu tio e o Lucas ouvindo aquela besta fera querendo quebrar a porta logo aquilo passou e ficou rodando a casa nunca vou esquecer aquela respiração aquele fedor passos firmes e pesados logo aquele rosnado deu início a uma voz pesada e rouca que dizia assim ainda bem que aquela velha não está em casa hoje ela estava me impedindo de chegar perto mas dei um jeito de sumir com a proteção dela hoje vocês vão morrer assim como aquele rapaz ele falava e ria ao mesmo tempo e dizia me dê a criança que eu vou embora e vocês poderão ficar vivos meu tio disse segurando uma espingarda calibre 12 que a única coisa que você vai comer é chumbo e em seguida aquela fera deu um soco na porta foi tão forte que eu gritei a proteção que ele falava da vovó era o gato dela que não deixava ele chegar perto então eu disse aquele dia que vimos você sair com o saco era o gato da vovó né ele respondeu que sim era sim comi ele aquela noite mesmo depois de um tempo seu reginaldo e lá falaram olha ouça tem alguém sobrando lá fora então o tio disse deve ser seu pai lucas já ia abrir a porta e foi quando seu reginaldo disse pode ser ele disfarçando para poder entrar quando chegou na porta o papai falou evandro evandro cheguei abre a porta mas o tio disse é você zé e papai falou sim sou eu sou eu abre logo estou com a saca de ranchos nas costas mas meu tio logo perguntou se meu pai não tinha visto nada lá fora papai disse que não e pediu para abrir logo a porta meu tio pediu para lucas abrir a porta e papai entrou e viu todo mundo acordado e ele disse que isso evandro porque está com essa arma na mão o tio respondeu tem um demônio aí fora zé ele quer entrar então eu disse é verdade pai o filho do seu zé amanheceu morto e o gato da vovó sumiu o armando que é o demônio papai logo respondeu para com a zera curumim o gato da tua avó está aqui fora quando eu olhei vi o mesmo olhar vermelho de quando abri a porta quando o gato tentou correr meu tio atirou aquele gato saiu gritando e gemendo alto e o papai falou tá doido evandro matou o gato da mamãe seu reginaldo logo acalmou meu pai dizendo que não era o gato da vovó pegamos a lanterna e fomos atrás para ver se encontrava quando olhamos debaixo da mangueira lá estava o corpo do armando cravado com tiro e nem sinal do gato queimamos o corpo lá mesmo no dia seguinte o bebê de laura foi batizado nem esperamos o domingo nos mudamos de lá daquele pedaço de terra só voltamos lá porque minha avó antes de morrer pediu para ser enterrada lá onde meu avô faleceu também gente tem muitas coisas nesse mundo que não sabemos esse foi meu relato uma boa noite meu nome é Juvenal sou do estado da Bahia Salvador o fato que aconteceu comigo foi no ano de 2015 nessa época eu trabalhava como vigilante em um hospital trabalho no horário diurno fazendo a escala 12 por 36 saio de casa todos os dias por volta das 5 e 20 da manhã e chegava em casa por volta das 20 horas certa noite estava voltado ao serviço como todas as noites desci na parada como de costume e fui surpreendido com a mulher misteriosa muito bela que aparentemente não oferecia nenhum tipo de perigo na verdade ela tinha uma aparência bem frasilizada quem poderia imaginar os segredos que aquela jovem guardava no mais íntimo do seu ser a nossa história começou com uma boa noite começamos a conversar ali mesmo na parada de ônibus na qual desci perguntei se ela morava por ali ela então disse que era do outro estado que havia brigado com os pais e que estava para iniciar uma nova vida ao olhar para aquela moça algo me intrigava havia um mistério em seu lugar fomos caminhando ela me acompanhando quando chegou próximo da minha residência nos despedimos na verdade fiquei a pensar como uma moça desprotegida ficaria sozinha nas ruas em um lugar totalmente desconhecido voltei correndo para perguntar se ela gostaria de passar a noite na minha casa mas ela havia simplesmente sumido com a nebrina daquela noite fiquei incomodado de não ter ajudado aquela moça cujo nome era Sofia no outro dia fui trabalhar normalmente e ao anoitecer fiquei ansioso se iria encontrar aquela mulher novamente estava me sentindo atraído pela mesma naquele dia ao descer da parada ela não apareceu porém duas semanas depois fui surpreendido com boa noite quando eu a vi fiquei contente nem disfarcei logo a convidei para tomarmos um suco na lonçonete da esquina ela aceitou conversamos bastante mas percebi que ela era uma mulher cheia de segredos não gostava de falar sobre a sua vida pessoal e isso me chamava atenção logo após comermos fomos para minha residência não precisa falar o que aconteceu passamos a noite juntos eu fiquei apaixonado por aquela mulher quando acordei pela manhã a procurei e não a encontrei ela havia sumido fiquei bastante confuso naquele dia certo dia estava fazendo atividade física próxima da minha casa nesse local existem muitas árvores depois das 10 horas da noite ficava perigoso estarrar e já havia passado das 10 da noite quando comecei ouvir um barulho estranho ao longe uma espécie de roncos parecia um porco grande ou algo do tipo sem contar que os pássaros e cachorros estavam agitados naquela noite até aí nada de anormal a situação começou a ficar estranha quando eu estava voltando para casa estava correndo como fazia todas as noites comecei a perceber que estava sendo vigiado por algo eu não sei explicar uma sensação de estar sendo observado lembrando que ambos os lados era uma espécie de mata fechada à medida que corria ouvia barulhos que me acompanhavam na mata comecei a sentir muito medo graças a Deus cheguei bem em casa naquela noite algo de estranho rondou a minha casa andava em círculos rosnava fora os roncos grossos que era de gelar a alma nunca esquecerei o medo que passei naquela noite o difícil é que eu tinha que ir trabalhar no dia seguinte confesso que tinha medo de ver algo que os meus olhos não queriam acreditar já era 5 da manhã e se aproximava a hora de eu ir para o serviço estava eu em pânico depois daquela noite onde algo maligno estava à espreita nessa época não tinha veículo e era obrigado a ir a pé até a parada fui apressando os passos quando cheguei na parada havia umas 6 pessoas que estavam conversando entre si sobre um animal que estava aparecendo que inclusive estava devorando animais fiquei observando a conversa calado tentando entender o que estava acontecendo e se tinha alguma relação com o que eu estava vivenciando outra situação sinistra que aconteceu comigo foi uma noite de quinta para sexta-feira que por volta de duas e meia da manhã tentaram entrar na minha casa um verdadeiro terror que passei naquela noite no dia seguinte estava de folga quando fui ao meu quintal levei um tremendo susto pois as minhas plantações de couve e pimenta estavam todas destruídas havia ranhões nos muros é uma situação bem macabra mas o dia mais terrível que passei foi quando abri a porta em uma madrugada e vi a cena mais bizarra de todas era um ser cheio de pelos pelo corpo esbelto e de cócoras quando me viu levantou e veio em minha direção tinha os pelos acinzentados e olhos amarelos focinhos e garras e babava muito aquilo só podia ser um lobisomem a ficha ainda não havia caído um fato que me chamou atenção é que nas aparições na minha residência eu senti um odor de carniça terrível chegava a dar ânsia de vômito conversando com um dos meus vizinhos ele me relatou que na noite anterior havia visto algo bem estranho uma espécie de cachorro desengonçado desproporcional correndo junto com os demais na verdade o cachorro parecia estar fugindo dos outros era uma bagunça só todos estavam começando a ficar com medo daquela situação quando era por volta das nove horas da noite todos fechavam as portas numa madrugada de quarta feira saí para trabalhar vi uma cena que não queria acreditar estava lá a jovem sofia no meio da estrada caída no chão nua e toda ensanguentada ao que parecia tinha vomitado muito no local onde ela estava caída havia pedaços de animais mortos algo que nem quero lembrar e o mais estranho é que de sua boca saia uma espécie de pegos de animais penas que pareciam de garguinhas corri para ajudá-la tirei a brusa de frio que estava vestido e a cobri e perguntei o que havia acontecido para estar naquela situação ela disse que havia sido assaltada mas que ficaria bem perguntei se ela queria ficar na minha casa ela disse que era melhor não mas eu insisti com ela a mesma estava irredutível como eu já estava atrasado tive que ir para pegar o ônibus naquele dia fiquei intrigado o dia inteiro mas não queria acreditar no que era óbvio algo de muito macabro estava acontecendo com aquela mulher uma semana depois do ocorrido ao chegar em casa do trabalho sofia estava na frente de minha casa fiquei feliz ao vê-la então ela disse vem me despedir de você eu perguntei para onde a alegria ela disse que ainda não sabia mas disse para que eu não me preocupasse pois desde os seus 17 anos ela não tinha moradia fixa pediu para que eu tomasse cuidado pois a noite ocorre situações que nós humanos nem imaginamos perguntei para ela como assim nós humanos ela sorriu me beijou suavemente no rosto e saiu nunca mais vi aquela mulher novamente o que pude perceber é que nem todos os lobisomens ou gupina se transformam somente em noite de gocheia muitas dessas criaturas noturnas não dependem de rua para se transformarem aquela criatura que vinha aterrorizando nosso bairro não parecia somente em noite de gocheia o mais estranho é que depois de sofia ter ido embora nunca mais houveram relatos dos supostos ataques de animais graças a deus no meu quintal também não havia aparecido mais nada depois desse ocorrido compreendi que sofia provavelmente era uma gupina por isso ela não tinha moradia fixa mas isso nunca saberei ao certo cheguei a conclusão que não estamos sozinhos e que por aí na noite humanos se transforma em fera sejamos vigilantes talvez alguns de vocês podem não ter a mesma sorte de se envolver com uma lupina e não ser devorado por ela obrigado por ouvirem meu relato e uma boa noite olá amigos vi algumas publicações sobre amigos imaginários no canal e resolvi contar a minha experiência com meu amigo imaginário eu nasci em codor no maranhão na época do ocorrido eu tinha sete para oito anos quando o conheci nessa época meu avô pai de minha mãe estava muito doente e passava mais tempo no hospital do que em casa consequentemente minha mãe também passava muito tempo no hospital muitas vezes tive que acompanhá-la pois não tinha com quem ficar eu ficava quase sempre sozinha na sala de espera enquanto minha mãe conversava com os médicos e com os enfermeiros foi um desses dias que eu o conheci ele era um lindo e um gigante coelho branco de olhos azuis e um colete vermelho eu o apelidei de floco pois seu nome era complicado de falar e eu com minha pouca idade não sabia pronunciar acho que era inglês ele ficou ali comigo me contando histórias e me falou que se eu quisesse ele ficaria comigo para sempre iria comigo para casa se minha mãe permitisse eu fiquei muito feliz com a ideia assim não ficaria mais sozinha todos passavam e ficavam me olhando mas eu achei normal pois ele era um coelho grande lindo e falante minha mãe chegou e eu logo perguntei se o floco poderia ir para casa conosco ela estava distraída mexendo em sua bolsa e então concordou na volta para casa eu e floco fomos conversando e rindo dentro do carro o que não agradou muito minha mãe pois ela estava nervosa com a situação de meu avô que quase a fez bater o carro provocando um grave acidente então nos calamos ao chegar em casa ele ficou parado na porta falou que só entraria se minha mãe permitisse e mais uma vez ela permitiu pois estava ao telefone com minha tia minha mãe estava sempre ocupada com as coisas do meu avô nunca tinha tempo para mim isso me deixava triste mas meu amigo disse que poderia ajudar se eu quisesse falou que o melhor seria meu avô partir assim minha mãe teria tempo para mim um dia durante o almoço eu falei para minha mãe sobre isso ela ficou horrorizada disse que isso era coisa da minha cabeça que meu amigo não existia e que eu estava sendo egoísta me mandou para o quarto de castigo eu fiquei triste com muita raiva foi quando meu amigo me disse que tudo era culpa de meu avô então eu deixei ele me ajudar naquela tarde novamente fomos ao hospital ficamos quietos no carro desta vez mas floco sorria muito neste dia fiquei outra vez na sala de espera enquanto minha mãe foi até o quarto que era bem próximo mas não permitiam a permanência de criança nos quartos foi então que floco me disse para esperar que ele já voltava alguns minutos depois vi uma correria de enfermeiros e médicos em direção ao quarto de meu avô e vi que minha mãe estava sendo tirada do quarto aos gritos e chorando muito eu fui até lá e vi pela porta aberta meu avô deitado na cama e os enfermeiros dando um choque nele até que pararam e falaram para minha mãe que sentiam muito minha mãe me abraçou e chorou descontroladamente antes de fecharem a porta do quarto vi o floco em pé ao lado da cama onde estava meu avô coberto por um lançol seus olhos agora eram vermelhos e seus dentes estavam maiores neste dia minha tia irmã de meu pai veio me buscar no hospital pois minha mãe tinha algumas coisas para fazer agora no carro floco tinha sua aparência normal e tentava me consolar chegamos na casa da minha tia e ele ficou do lado de fora pois disse que não poderia entrar pedi se ele queria que eu falasse com minha tia e ele disse que não precisava que era para eu entrar e descansar minha tia tinha um lindo cachorro ele também podia ver o floco mas não gostou muito dele não pois ficou latindo e avançando nele acho que os cachorros não gostam de coelho pensava eu minha tia ficou nervosa com a braveza do cachorro e o tocou para fora fechou a porta eu falei que não ia adiantar pois meu amigo estava lá fora e o cachorro estava bravo por causa dele minha tia me perguntou que amigo falou que não tinha ninguém lá fora eu falei que era um coelho falante minha tia me olhou sem entender nada e foi até a janela olhar foi quando ela gritou bob não eu escutei um barulho muito forte e corri para olhar na janela o cachorro foi atropelado e floco agora estava do outro lado da rua me olhando minha tia abriu a porta e saiu correndo para pegar o bob mas ele já estava morto floco novamente estava com enormes dentes e olhos vermelhos ele veio minha direção e eu fui de encontro a ele paramos no meio da rua eu estava com medo dele e perguntei porque ele estava assim ele me falou que ficava assim quando sentia medo estávamos conversando quando ouvi uma buzina muito forte e sentia alguém me puxar pela roupa com força era minha tia quase que um carro me atropelou também minha tia me perguntou o que eu estava fazendo lá com quem eu estava conversando contei para ela que ficou muito nervosa e falou que coelhos falantes não existiam eu comecei a chorar e a gritar com ela que me pegou pelos ombros e me deu um sacode então eu chamei pelo floco um vento forte abriu a porta e ele estava lá com seus olhos vermelhos e dentes enormes minha tia disse que eu estava ficando louca e que não ia enlouquecer ela também fechou a porta com força e ligou para o meu pai já era noite quando meu pai veio me buscar eu e minha tia estávamos sentadas no sofá sem uma olhar para a outra ela chamou meu pai na cozinha e contou tudo o que tinha acontecido falou para meu pai conversar comigo sobre o meu amigo e pediu ajuda para enterrar o bob meu pai pegou o saco onde estava o cachorro e saímos para os fundos da casa eu fiquei em uma pequena área enquanto eles foram em direção a algumas árvores floco foi atrás deles e em alguns minutos escutei minha tia gritar e voltar correndo para casa pois ela tinha batido em uma casa de marimbondos e levado muitas ferroadas seu rosto inchou muito e ficou totalmente vermelho meu pai ajudou colocando algumas compressas geladas e lhe deu um remédio para dor fomos fomos para casa já era tarde da noite floco agora estava inquieto seus olhos vermelhos e dentes grandes me davam medo ele tentava sorrir para mim meu pai estava calado não falou nada durante o trajeto apenas me observava pelo retrovisor do carro chegando em casa minha mãe já estava lá tinha mais alguns parentes também eu corri para abraçar minha mãe e na inocência falei que agora que o vovô tinha morrido ela ia ficar comigo todos me olharam espantados minha mãe ficou constrangida e pediu para meu pai me levar para o quarto meu pai me deu muitas brancas eu fiquei no quarto eu estava muito triste quando o floco apareceu me disse que eu poderia ir embora com ele se eu quisesse que ele nunca ia me deixar sozinha que aonde ele morava tinha muitas crianças coelhos fofinhos e falantes de todos os tamanhos e cores eu falei para ele que eu ia sentir falta de minha mãe ele falou que depois ele viria buscar ela também tudo que eu precisava era sair pela janela que ele me levava para esse lugar eu falei que tinha medo de cair e me machucar pois meu quarto era no terceiro andar no primeiro andar tínhamos a garagem no segundo a sala e a cozinha e no terceiro ficavam os quartos ele ele disse que não ia doer nem machucar pois eu podia cair em cima dele que era fofinho igual algodão então eu abri a janela e ele falava mais rápido mais rápido me lembrei de Alice no País das Maravilhas coloquei uma perna para fora e quando ia colocar a outra meu pai abriu a porta ao mesmo tempo ela fechou novamente batendo com muita força eu me assustei e voltei a perna para dentro do outro lado da porta meu pai gritava meu nome e tentava abrir a porta floco do lado de fora da janela falava vamos vamos rápido rápido seus olhos agora estavam muito grandes e vermelhos sua boca também era enorme e seus dentes grandes e afiados sua voz era grossa e assustadora eu comecei a chorar falei que estava com medo dele ele foi mudando seus olhos voltaram a ser azuis sua boca pequena e rosada e sua voz doce me disse eu também estou com medo eles não deixarão mais eu ficar com você meu pai percebendo que eu conversava com meu amigo pedia que eu abrisse a porta que ia ficar tudo bem que a mamãe me amava muito e mandou me buscar porque precisava de mim eu fui até a porta chorando e abri meu pai estava nervoso me pegou no colo e começou a procurar meu amigo pelo quarto fomos até a janela e lá estava ele do outro lado da rua estava triste me abanou a mão e sumiu fui levada a vários médicos psicólogos psiquiatra tomava muitos remédios e pensava que nunca mais veria o floco eu sentia muita falta dele mesmo agora minha mãe continuava muito ocupada e eu continuava sozinha alguns meses se passaram em um certo dia ele reapareceu mesmo todos dizendo que ele não existia estava chegando meu aniversário ele me ajudou com todos os preparativos só que agora tinha que ser em segredo chegou o dia da festa estava tudo lindo e maravilhoso se não fosse pela presença da minha prima que via defeito em tudo e que sempre brigava comigo no meu aniversário não foi diferente ela chamou atenção de todos para ela nas brincadeiras nas fotos e até na hora de cortar o bolo sem falar que em um momento em que estávamos sozinha ela me chamou de louquinha que falava com coelhos de mentira eu fiquei muito triste com raiva floco disse que ia dar uma lição nela logo nós estávamos brincando de esconde esconde eu me escondi na garagem lá foi quando vi floco atrás dela com pedaço de madeira eu me levantei e gritei ele atingiu a cabeça dela com força ela caiu no chão desmaiada meu pai veio correndo por causa do meu grito e viu minha prima caída no chão sobre uma grande poça de sangue ele a pegou no colo e saiu correndo eu fui correr atrás tropecei na madeira e caí na poça de sangue me sujando toda quando saí da garagem toda sanguentada todos me olharam minha mãe correu me pegando pelos braços e gritando porque eu fiz aquilo eu falava que foi o floco que ficou bravo com ela mas ninguém acreditava levaram minha prima às pressas para o hospital todos foram embora minha mãe me deu uma surra enquanto eu chorava sangue eu tentava falar mas ela me mandava calar a boca eu queria falar que o floco estava ali na porta do banheiro mas ela me batia e gritava não tem ninguém aqui não existe floco nenhum você vai acabar me matando então eu me calava ela me levou para o quarto agora todas as janelas tinham grades e me trancou o floco estava lá pedi que ele fosse embora ele pediu desculpas disse que não queria machucar minha prima que só queria dar um susto nela eu cobri minha cabeça para não o ver mais e ele sumiu passou alguns dias eu não conversava mais com o floco mas ele aparecia e ficava ali no meu quarto depois sumi outra vez minha prima ela tinha 11 anos na época se recuperou e teve alta do hospital minha mãe minha tia sua irmã não se falavam mais aliás ninguém nunca mais nos visitou ou telefonou a não ser o fotógrafo da minha festa de aniversário para informar que as fotos estavam prontas fomos buscar ao chegar em casa minha mãe foi ver as fotos e notou algo assustador que a fez ficar em choque em muitas fotos atrás de mim aparecia figura monstruosa de um coelho era um coelho medonho assustador ela me chamou me mostrou as fotos e perguntou se aquele era o meu amigo eu falei que não tinha nada a ver com o floco que ele era um coelho branquinho fofinho com lindos olhos azuis ela ficou terrorizada desesperada ligou para meu pai eu fui para meu quarto agora aquele coelho horrível e medonho estava no meu quarto eu levei um susto e dei um grito minha mãe subiu correndo eu estava olhando fixamente para o canto do quarto onde aquele coelho estava mas minha mãe não via eu apontava e falava ali mas ela não via ela pegou minha mão e saímos correndo ao chegar no topo da escada ele nos alcançou nos empurrou e nós caímos alguns degraus aquele coelho começou a chamar meu nome e dizia vamos 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 rápido rápido aquele coelho era o floco e aquela era sua verdadeira aparência nos levantamos minha mãe torceu o pé e eu não conseguia mais correr estávamos descendo a escada devagar ele me chamava com uma voz grossa minha mãe olhava e não via nada mas eu via ele descendo a escada atrás de nós eu chorava tentando dar apoio a minha mãe que estava com muita dor no pé meu pai chegou ajudou minha mãe e saímos de casa minha mãe começou a rezar entramos no carro do meu pai eu rezava enquanto minha mãe contava o que aconteceu eu olhava para trás e às vezes via um monstruoso coelho atrás de nós fomos para a casa da irmã de meu pai o floco também foi e ficou do lado de fora rodeando a casa minha tia agora tinha uma gata que estava toda oruçada em direção à porta ela estava muito agitada minha tia ligou para uma mulher que trabalhava na igreja e pediu para ela chamar o padre o padre chegou contamos tudo para ele ele fez algumas orações e foi com meu pai até nossa casa lá ele também fez orações depois voltaram o padre disse que sem perceber eu e minha mãe convidamos e permitimos que o mal entrasse em nossas vidas e em nossa casa e que agora nós tínhamos que ajudá-lo a tirá-lo de lá fomos para casa eu vi o floco agora ele era novamente coelho fofo estava triste chorando pediu para que eu não mandasse embora eu falei aonde ele estava o padre começou a fazer uma oração o floco sumiu as luzes começaram a piscar coisas foram sendo atiradas ao chão quadros da nossa família minhas fotos as molduras iam se quebrando e o chão da casa parecia tremer todo o padre pediu que eu e minha mãe rezássemos com ele mandando o mal embora até que vi aquele coelho horrível outra vez e ele dizia rápido rápido até que sumiu as coisas e barulho foram parando o padre falou que agora estávamos livres ele mandou queimar as fotos do meu aniversário mas mesmo assim meu pai achou melhor passarmos alguns dias na casa de minha tia sua gatinha teve filhotinhos eu ganhei um lindo gatinho branco que chamei de biscoito o mesmo dormiu durante anos e anos no meu quarto vigiando minha janela o floco nunca mais eu vi